Pensar como que a mobilidade municipal pode no mínimo não atrapalhar a metropolitana. Se puder potencializar, melhor ainda. Então o plano vai olhar para isso também, tem que olhar para essa integração. Uma nova linha de VNT, o xarito da centro, tem que necessariamente integrar essas estações também. Não pode ser sem integração. Então, o que tem de aí, não quero nem sugestionar nada, mas a integração metropolitana acho que é o maior desafio que esse plano tem. Mais do que criar VNT, é criar integração e contatos fáceis entre os municípios. Mais uma questão, é que o plano municipal desse, ele pode saber isso? Pode, é no âmbito de nenhum, isso vai. Pode, nem nos municipais, se quiser ligar uma ligação, bairro-bairro, Niterói, ele pode, pode trabalhar nisso. Uma lagoa, ele tem tanto tamanho para isso, ele pode. Agora, propor ligações intermunicipais, aí talvez já dependa de um consórcio intermunicipal para essa motocicleta. É porque a gente tem questão do Estado de Fadeira, né, então, acho que pela vez ele tem que pensar nesse sentido, né. Qualquer investigador, o senhor não está a frente, por exemplo, que eu não faço para o nosso espaço. Verdade. O planejamento é em tempos de crescimento, é fácil de retração, é que é um desafio maior. Essa integração poderia ser fechada. É uma proposta que pode ser testada nesse modelo matemático. Então, o plano de mobilidade busca responder justamente nesse tipo de pergunta. Vai ter, uma vez tendo a rede matemática lá estruturada, consegue se criar, se desenha uma linha lá de uma estação de charidas para a Alibóia, bota a frequência, sai a cada 5, 10, 15 minutos, qual é a capacidade dessa, e qual é o tempo de viagem. Isso tudo se parametriza e o próprio sistema te dá a resposta. Baseado, logicamente, na demanda onde existiu o deslocamento, ele vai dizer, ó, precisa de uma lancha a cada 5 minutos ou uma lancha a cada 1 hora. Ele te dá essa resposta. Não, a gente está trabalhando para que parte das linhas, logicamente, aquelas que precisem atender a demanda, venham até o centro. Porque, senão, seria penalizar agora a região oceânica fazer, depois de um investimento desse tamanho, com tanto recurso financeiro aplicado e com tanto transtorno, né, pela que a região vem passando, dizer que não pode ir de ônibus até o centro seria penalizar demais a população. Então, mas não há necessidade de todos os vampos viriam até o centro, não. E o ônibus que vai inaugurar, vai ter os vampos próprios, não importa o número de vampos. Agora, nesse momento, não. Então, vai ser o ônibus que vai passar. Sim, a partir de maio, só... Aí vai até, né, teoricamente, não é que a gente vai ter que ir até o centro. E não fica a vida sair, mas a gente vai criar uma dificuldade muito grande para o centro. Não, na verdade, a demanda já existe, as pessoas já saem da região oceânica do centro. A gente vai deslocar elas para um caminho mais rápido. Não vai criar mais, não tem mais população na região oceânica do centro. A gente vai ter que ir mais apertado. Oi? A charitaria é mais apertada para o centro. Então, o plano de mobilidade, a gente parametriza isso tudo e vai ter lá. Olha, tem demanda para o balanço a cada cinco minutos ou uma hora, não tem demanda nenhuma. Ele dá esse tipo de resposta. Vamos dizer assim, é isso? Porque é só vai para a charita, mas é para o caminho de roia, e alguma linha passando por lá. E aí, se estima pessoas, como que eles embarcaram dentro da vila? Isso, isso. Não, a gente está trabalhando, para a operação do túnel, a gente está trabalhando nessas possibilidades. O melhor cenário é ter, pelo menos, duas linhas da região oceânica e até o centro. Não necessariamente ela precisa parar nos pontos, ela pode ser uma linha expressa, que não fica parando, trabalhando. Até por isso, você precisa de menos ônibus em volta. Porque o ônibus vai e volta, um tempo menor, não precisa de uma frota em garrafão da cidade. Isso tudo está sendo desenhado e, em breve, a gente está divulgando isso. Muito rapidamente, um comentário, enquanto nós não vemos o sistema, por exemplo, do BNP, funcionando com charitas, até a parte, acredito que, havendo a equilibração, a redução para a tarifa mais social da equiparização de charitas, se não é essa solução, eu acho que uma ideia importante é para fazer com que as pessoas que trabalham em Rio não precisem ir até a parte para ir comigo. Pessoas que vêm da região doceânica, fiquem ali e vão comigo. Só que para essa tarifa, hoje, do Vicente, do Nomea da Mariana, da cidade, isso fica cambiável para uma grande mania, do Nomea da região doceânica, da cidade. Eu não vejo uma alternativa, até que um BLT funcione, algum outro sistema, dentro da ideia que eu estava desenvolvendo, porque eu não pensei numa hipótese, que seria a barca social, a tarifa social que serve ali, teve alguma alternativa de horário, por exemplo, a cada hora, sem nenhuma barca de charitas, uma barca social, que iria para a Praça Larigóia, que desceria, quem quisesse descer, vem da região doceânica, integrou com o sistema, desce para a Praça Larigóia, porque interessa ele trabalhar no centro de Iterói, ficar no centro de Iterói. E essa mesma barca seguiria com os passageiros, e o arca de charitas, e siga proibida. Tendo horários bem definidos, a cada hora, ou a cada meia hora, o que eu gostaria de achar essa sujeção, porque existe solução desse tipo em vários sistemas de transporte aquáticos do mundo. Não. Não. Mas eu também não tive uma notícia pública, uma empresa, que a empresa se recusou a catarifa social? Foi semana passada, recusada. Então, de novo, isso é um bom exemplo de que, assim, por mais que Iterói... O assunto barcas é um excelente exemplo. Por mais que um plano municipal tenha previsto toda a integração metropolitana, a integração depende de paz. Não é feita só por uma pessoa, ou por um município. A gente depende dos nossos vizinhos. A cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, eu falo sempre, atua como uma criança mal comportada nessa questão da integração metropolitana. Não... A cidade do Rio fez um... Investiu numa rede extensa de BRTs para o Jogos Torino. E não se preocupou em integrar nenhuma dessas linhas de BRT com a rede metropolitana de transportes. Não quis integrar. Não, não quis integrar com as redes metropolitanas de transportes. Construiu um BRT trans-carioca da Barra até a ilha do Governador, de 40 quilômetros, parando no Galeão, e nos tendeu por mais de 4 quilômetros para integrar com a barca do Pocotá, que é uma linha municipal gerida pelo Estado, por todos os fluminenses. É uma cidade que, de toda... É o único município dos 92 estados que tem uma rede estadual de metrô. Olhando para o outro lado, o sistema estadual de metrô só beneficia um dos 92 municípios da região metropolitana. Isso acontece com a rede de teleféricos do Estado. Isso acontece com a rede de bondes do Estado. Além dessas redes, tem duas linhas municipais de barcas que são geridas pelo Estado. O Estado tem sido conivente. A gente fala isso. O setor de transportes do Estado tem sido conivente. E eu estou brigando. Já fui em audiência pública na NERJ, aqui em Niterói, e venho falando isso. O setor de transportes do Estado tem uma dívida histórica com a região metropolitana do Rio. Porque, além de ter todos esses investimentos que a população fluminense se cotiza para realizar exclusivamente nesse município, esse município não se preocupa em integrar uma linha de BRT com a rede metropolitana de transportes. Pelo contrário, busca como correr. E, além disso, ainda acaba com a integração que existia na Praça 15. Além de não propor novas integrações, ainda acaba com a que existia. E é para essa criança malvão importada que é drenado todo o subsídio gerado pelas linhas de Niterói. Hoje, só a linha Arariguaia-Praça 15 é superavitária, no sistema aquaviário do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é essa linha que sustenta todas as outras. Até pouco tempo atrás também era a Praça 15. Eram as duas linhas de Niterói que subsidiavam essa cidade do Rio de Janeiro, que não quer saber das suas linhas municipais. Era para ser o município o gestor das linhas de Comotá e Praça de Paquetá. Mas é o Estado, subsidiando com tarifa de Niterói. Está muito errado isso. A gente tem defendido, nessa nova licitação, que, no mínimo, tenhamos uma isonomia no tratamento com a cidade do Rio. Não pode só Niterói produzir subsídios e o Rio de Janeiro ser o único receptor desses subsídios. É preciso equilibrar isso. Como é que se faz isso? Charitas hoje tem a linha seletiva, pode ter, na mesma linha, uma linha social. Determinados horários, como o Manuel sugeriu, é uma propósito que a gente já se observava. Determinados horários, sempre um desconto. Não precisa ser para qualquer pessoa, para aquelas que cheguem de transporte público. Integrando com o sistema de transporte, fazendo um desconto, a gente está promovendo a integração do transporte público. A gente está fomentando a mobilidade dos estandários. É política de transporte. Além disso, por que não se cria? Aí, olha isso. A gente está aqui, na região metropolitana, querendo levar pessoas, tirar as pessoas do carro e botar no transporte público, e inibe com a tarifa de charitas. R$ 33,00 por dia só para fazer a travessia. E, ao mesmo tempo, a ilha grande, que o próprio Estado, a sua Secretaria de Meio Ambiente, quer desestimular a visitação de turistas, tem a tarifa de bilhete único de 590. É absolutamente contraditória a política de transporte, a coaviária. A gente está publicando, a gente está militando, é o que cabe ao município reivindicar. Já tive várias reuniões com o Secretário de Estado, de Transporte, do secretário Rodrigo Vieira. A posição do Estado é receptiva, mas eles estão transferindo lá para a consultoria deles, analisar a viabilidade. Porque, infelizmente, aí fica a única crítica até agora, é o tratamento que está sendo dispensado. Niterói, ao contrário do Rio, indo no sentido totalmente oposto, está integrando a linha de BRT com a Estação Aguaviária. E somos premiados com a proposta de, se quiser desconto, que o município subsidie. Por que essa proposta também não é feita para o Rio? É essa isonomia que nós queremos. Por que o Rio não vai ficar responsável pelas suas linhas municipais? Por que não se cria linhas sociais e seletivas das mesmas rotas? Os moradores de Ilha Grande pagam desconto, mas os turistas pagam mais caro para poder subsidiar a própria linha, não pegar de Niterói e subsidiar lá. Essa discussão a gente está propondo, mas, de novo, temos alcance limitado, assim como tem o plano de mobilidade. política pública municipal, a nossa jurisdição é dentro do município. Não é que os trafólogos não se demitem, infelizmente. Bom, eu até acho que me feche aqui na conclusão que eu queria falar. É o que a gente está meditando. A gente está meditando nesse sentido. O prefeito já mandou o ofício, não foi nem o secretário de urbanismo, foi o prefeito da cidade, mandou o ofício para o governo do estado com essas reivindicações que eu estou colocando aqui. Mas o prefeito não é o governador, o secretário municipal não é o estadual, nós temos alcance limitado. Da mesma forma, na conclusão que eu ia fazer, que a gente tinha pedido, quando a gente propõe uma nova ligação de barcas enxaridas, mesmo que seja Paralivó, a gente está falando de uma concessão estadual, porque as estações são do estado. Então depende também do estado. Então fazemos o teste, pessoal. Oi? Fazer? Ah, bom, aí a gente está falando de uma nova, de um projeto de uma nova extração, uma nova com nova ligação. É possível fazer. É possível propor. É possível desprezar. Mas o município vai procurar para a estacionária. Eu acho que pode ser discutido no plano de mobilidade, sim. É mais barato o problema de você botar via a estacionária da barriga. A gente pode calcular isso tudo na ponta do lápis. Sem contar a questão também do turismo, não é? É isso. A gente não se abana porque não arrebente, não é? Eu não queria, na sua hora, por seu discurso, isso mesmo, de alguma forma, isso é enfrentado. A gente aqui tem uma situação, por exemplo, que não precisa ser nenhum dos autores, a engenharia de transporte, não tem as certas mobilidades, mas a primeira covardia que é feita pelo povo de Heterói, pelo povo especialista de São Gonçalo, a Santa Cruz, isso aqui é uma covardia. O cidadão sai da região da Copa do Itá, e vai ter acesso ao intermato a duas horas perto de um homem, duas horas e meia. Hoje, você, para sair de Pernambutiva, você leva uma hora e vinte para chegar ao centro da cidade. Uma hora e vinte. Vai te atraso. 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 É, isso é um gesto verde. Quando você vê que o seu discurso está perfeito. Perfeito. A linha quatro foi feita antes da linha três. Mas a culpa não é só do governo, não. Se aqui ele faça o mercado. Então, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas agora, em dois mil e dezoito, como tem uma oportunidade de responder isso, né? e aqui, professora Cíntia, tanto problema, tanto problema a audiência pública, a hora é essa da audiência pública que é agora. Em dois mil e dezoito, como tem uma audiência, vamos ver quem pode puxar com a gente, quem pode defender a gente, quem pode acabar com essa boa partida, se não é maldade, se não desrespeito aos mais miúdos, aos mais necessitados. E eu devia indicar o que é o seu Felizato. Não sei nem se o seu Felizato, que leva, de repente, mais tempo, mas bem sentado. O Felizato bem sentado, bem lá. Felizato, Gerardo. Então, eu parabenizo, o seu discurso. Torço para que você tenha coragem, peito vai para trás, é amor, só cabe essas pessoas. Só assim, vai. Obrigado, então. Obrigado. Alguém mais quer? Bom, então, foi muito boa a reunião dos conselheiros. Obrigado de novo pela presença de todos aqui. Espero que a gente esteja conseguindo discutir ideias, resortei ideias, com o professor Flarejo. Fico agradecimento aqui e convido para a próxima reunião no mês que vem, tá bom? Boa noite a todos. Encerrado.